Inscreva-se no canal, deixa o like e comenta o que... Esse nosso ano é uma. Baldasso perde a paciência com o Internacional na web e solta os cachorros com declaração o jornalista criticou e muito a temporada do Colorado em 2022, com o mau desempenho na competição o Internacional volta a campo pela Série A do Brasileirão contra o Ceará, em casa, na noite desta quarta-feira, 26, às 9h45 da noite, em partida válida pela 34ª rodada da Elite do Futebol Nacional. No momento, em relação à tabela do torneio, o Colorado ocupa a segunda colocação com 61 pontos conquistados. Na temporada, o Inter colecionou alguns maus resultados. A equipe gaúcha não foi para a final do Campeonato Gaúcho, foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil e caiu para o Melgar, do Peru, na Copa Sul-Americana. Com esse cenário, o jornalista colorado Fabiano Baldasso foi direto ao criticar a temporada do Internacional. Esse nosso ano é uma porcaria. E tem muitos destes jogadores que fizeram parte desta porcaria. Nós perdemos um gauchão, não fomos nem a final de um gauchão com o pior grêmio da história e tomamos três deste grêmio dentro de casa. Nós perdemos para o Globo, um dos maiores vexames da história do Inter. Caímos para o Melgar na Sul-Americana, disparou o jornalista. Baldasso ainda ponderou que o time que foi campeão mundial em 2006 tinha direito de estar acomodado em 2007. Agora porque está brigando pela segunda colocação do brasileiro, vou esmorecer. Direito de esmorecer tinha o Inter em 2007, no ano seguinte de ganhar o Mundial contra o Barcelona. Aí tinha direito. O que os jogadores estão fazendo agora, garantido a segunda colocação, é tipo assim. Nós estamos perdendo um jogo de 5 a 0. Eles estão tentando o gol de honra. É só pela honra. O ano é uma porcaria. Ninguém tem o direito de esmorecer coisa nenhuma, finalizou.